tudo bom riquezas da minha vida filó doceira da terra quer ter os cabelos longos brilhantes sedosos olha só acabei de fazer essa receita no meu cabelo olha como está o meu cabelo está muito comprido é vale a pena né gente você já ouviu falar qual é o segundo melhor alimento do mundo vai nessa receita olha só a receita é maravilhosa aposto com você que você tem todos os ingredientes em casa são só ingredientes muito saudáveis para o seu cabelo e olha é super fácil de fazer e aplicar mas antes sabe se inscreva-se aqui clique nele inscreva-se Zinho já tive o sininho compartilhe deixa aquele joinha olha só quem é inscrito nesse canal eu te garanto que é muito mais feliz então corre que eu estou aqui te esperando olha só filó doceira todos desejam ter todos desejam ter aqueles cabelos longos e saudáveis não é verdade então vamos usar hoje uma receita super poderosa que acaba com a queda fortalece os fios estimula o crescimento devolve o brilho e a saúde para o cabelo fora aqui dá uma hidratada maravilhosa olha só como está o meu balcão meu amor repleto repleto amiga repleto de ingredientes super saudáveis sabe o que que eu tenho aqui o gengibre batido e um pouquinho de água você pega um pedacinho assim ó de uns três quatro centímetros de gengibre bate um pouquinho de água coa e aí você tem a água do gengibre aqui você vai precisar de qualquer óleo vegetal eu vou usar o óleo de coco e vou usar também uma gema o ovo gente poderosíssimo poderosíssimo segundo melhor alimento do mundo e vai fortalecer o seu cabelo desde a raiz até as pontas filó docer que que isso só isso é é muito fácil de aplicar você pega uma colher de sopa de um óleo aí na sua casa vegetal ó eu vou usar aqui uma colher de sopa então aqui eu tenho a água do gengibre coloquei uma colher de sopa do óleo vegetal vou pegar só a gema do ovo ó vou pôr uma geminha do ovo filó docer mas como que eu aplico isso daqui olha só você não precisa aplicar mais se você tá com uma queda gorda capilar muito forte mais do que duas vezes na semana você mistura bem pode colocar numa seringa ou embebedar um algodão ou passar direto na raiz você vai pegar ou com o cabelo seco ou com o cabelo molhado certo e você vai passar bem olha só massageando pega uma seringa também que eu acho mais prático e vai você vai passando você vai repartindo o cabelo e vai embebedando assim ó mexa por mexa certo assim começa assim ó daqui da frente vai até lá o final bem a raiz e aí você faz massagens ó em movimentos circulares para ativar a circulação sanguínea aí você deixa ali meu amor agir mais ou menos uns 30 40 minutos coloca uma toquinha e aí você vai lavar certo com shampoo por duas vezes condicionar e deixar finalizar sem usar os secadores sem usar a chapinha certo duas vezes na semana que você fizer esse essa receita você vai ver como a saúde do seu cabelo vai ó se deslanchar ele vai crescer ficar amiga aquele rabo de cabelo de bar por aí comprido brilhoso maravilhoso e olha só se você fazer tudo quanto é receita e ainda continuar caindo o seu cabelo procura um médico uma ajuda médica faça alguns exames porque pode se pode estar no problema de dentro para fora você pode estar com falta de vitamina no seu organismo é uma dica capilosinha da bici olha só lhe contei essa receita você ficou com o cabelo assim ó de divar e não deixou gostei ainda ah my god não acredito não compartilhou não apresentou coisas de filó para o mundo para sua família então corre porque eu estarei aqui te esperando amanhã bem cedinho vem estarei aqui vai